Boa madrugada, Paz do Senhor, meus amados irmãos. Nessa madrugada, Deus manda falar pra você que quem está zombando de você, quem está rindo, quem está aí debochando, amanhã vai querer te imitar. Hoje, te critica, te rebaixa, te humilha, te envergonha. Amanhã, terá que lhe aplaudir, terá que dar o braço a torcer e reconhecer que Deus é na sua vida. Descanse o teu coração, continue fazendo a obra de Deus, porque Deus manda falar pra você que você está em uma grande obra e não pode parar. Deixe quem quiser falar, ninguém lança pedras em uma árvore que não dá frutos. E eles estão vendo o quanto Deus já tem feito você frutificar. Ele já tem visto aí o quanto Deus está trabalhando na sua vida e através da sua vida. Os lugares que Deus tem te levado, o que Deus tem operado. E tem gente que, por causa da inveja, nunca vai admitir o quanto olha pra você, o quanto te observa, o quanto te copia no secreto, no escondido, no oculto. O quanto te copia, porém, Deus diz pra você descansar o seu coração, derrestroplácio minédria, porque ele é com você. Ele está vindo com a intervenção divina dele sobre a tua vida e lhe blindando contra toda a inveja. Quem hoje está te apontando, amanhã vai fazer igualzinho a você. Tu crê, tu recebe, então declara aí, eu creio, recebo e eu tomo posse. Vamos juntos em oração? Salmo 91, na sequência, ouro por nós. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livrarei, poluindo alto o retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei o glória e ficarei. Dar-lhe a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, meu Deus e meu Pai maravilhoso, eterno, glorioso, neste momento nós te damos graças, ó Pai. Nós te buscamos, Senhor, de todo o nosso coração. Nós te buscamos a Ti porque o Senhor é tremendo, porque o Senhor é maravilhoso. Nós buscamos ao Senhor porque o Senhor é vivo. O Senhor é digno de honra, o Senhor é digno de glória, digno de louvor, de toda adoração. E nessa frequência, Senhor, de adoração que aqui estamos, eu te peço, Senhor, perdoai neste momento os nossos pecados. Perdoa, Senhor, neste momento, Pai, as nossas fraquezas, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, as nossas falhas. Perdoa-os neste momento, ó Pai, tudo o que temos falado, praticado, nos omitido, ó Pai, tudo o que nós temos pensado. Perdoa-os, 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 nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras, perdoa-os, nossos gestos, meu Deus. Nós te pedimos perdão por tudo o que praticamos, por tudo o que pensamos, derrestro plácio minédia. E neste momento, olha para nós com olhar de misericórdia. Olha, Senhor, para nós com teu olhar de graça. Contempla, meu Deus, as nossas vidas, contempla, meu Pai, tudo o que nós estamos buscando aqui, que é a tua face, a tua presença, a tua graça. O Senhor sabe, ó Pai, porque nós estamos clamando, exclamamos a ti, só o Senhor é Deus poderoso, só o Senhor tem promessa de vida eterna. Nós bendizemos, nós enaltecemos o teu nome, porque o Senhor é quem cuida de nós, o Senhor é quem cuida, é quem zela, é quem ajuda, é quem fortalece, é quem ampara. É quem sustenta, Pai, o Senhor é a nossa prosperidade, o nosso progresso, o nosso crescimento. É o Senhor que cuida, meu Pai, é o Senhor que cuida do nosso futuro, é o Senhor que cuida da nossa vida. O que seria de nós se não fosse o Senhor, se não fosse a tua mão, amiga, para nos ajudar? O que seria, Dere Minahá, Sominará, Managastrébe, meu Pai? O Senhor, se não fosse o Senhor para segurar nas nossas mãos, com certeza nós iríamos tropeçar, nós cairíamos, nós tombaríamos. Mas o Senhor é aquele com que cada dia que passa, nos sustenta com o braço forte, com a tua mão direita, vitoriosa. Com o teu poder, nos levanta, nos ergue, nos lava, nos limpa, nos dá graça, nos renova. Dere Minahá, Sominará, Managastrébe, Senhor, com a tua misericórdia, nos reveste de força, com a tua bondade, nos reveste de unção, de poder. Que neste momento o Senhor contemple as nossas vidas, que neste momento o Senhor contemple a nossa alma, contemple o nosso coração, contemple a nossa vida na tua presença. Cobre, meu Pai, a nossa vida com o precioso sangue, cobre esta ovelha, este escrito, este membro, este ofertante. Cobre este ouvinte desta oração, neste momento, com o poder do teu sangue. Nos livra do mal, nos livra das ciladas, nos livra do inimigo, nos livra das fortalezas do adversário, nos livra do laço do passareiro, da fúria do nosso inimigo. Que venha, Senhor, derramar sobre nós a tua palavra, derrama sobre nós, ó Pai, o teu poder, porque o nosso coração ferve, ó Pai, de palavras boas. O nosso coração ferve de palavras que nos fortalecem, de palavras que nos levantam, de palavras, Senhor, que nos capacita. O nosso coração ferve de palavras boas, ó Pai, que vem de ti. Senhor, que neste momento, o coração desta mulher, que neste momento, Senhor, o coração deste homem, Senhor, o coração desta pessoa, deste jovem, meu Pai, venha ser tocado pelo teu poder. Que seja completamente tocado pela tua graça. Que essa pessoa possa sentir a tua presença, a presença do teu Espírito. Que esse homem, essa mulher, possa sentir a presença do teu poder. Que essa pessoa possa sentir a tua graça, a tua unção, meu Pai, a tua coragem. Que essa casa, esse lar, essa família, possa sentir a unção do Senhor invadir, inundar, encher, preencher, meu Pai. Com a aula dos teus vestidos, com a tua glória, a vida de cada membro dessa família. Que este jovem, que esse rapaz, ó Pai, possa sentir dia após dia a virtude, a unção, o teu poder sobre ele e sobre ela. Trabalha na vida desta mulher, trabalha na vida desta moça, desse adolescente, dessa criança. Trabalha, meu Deus, na vida de cada um deles, Senhor Pai. O Senhor sabe o que essa pessoa deseja, o Senhor sabe, Senhor Pai, que esse jovem, esse adolescente, essa criança deseja. O que eles precisam espiritualmente. O Senhor sabe o que eles desejam e o que eles precisam diante do teu altar. E diante do altar, nós te pedimos força. Diante do altar, nós te pedimos unção. Diante do altar, Senhor, nós te pedimos graça. Nós te pedimos vitória. O nosso coração ferve com palavras boas. O nosso coração ferve com palavras, meu Deus, que nos levanta. Dere minarra, sominará, maragastrébria. Ao coração desta ovelha, Pai, ferve, meu Pai. Com palavras que fazem dele, fazem dela, Pai. A diferença onde eles chegarem. Em nome de Jesus Cristo. Enche, então, toma, meu Pai, cada inscrito deste canal nas tuas mãos e renova as forças. Restaura ele, restaura ela. Enche cada um deles com o teu poder. Enche com a tua graça, meu Pai. Dá, meu Pai, a cada membro desse canal, a cada ofertante desse canal, meu Pai, uma boca que possa profetizar a tua grandeza. Dá uma boca, meu Pai, que eles possam profetizar a tua palavra. Que as palavras nenhuma de quem foi liberada para a vida deles caiam por terra, mas que todas venham prosperar. Meu Deus, dá este ouvinte, meu Pai, aleluia. Que saia da boca deste ouvinte, meu Pai, desta oração, Pai. Palavras boas para glorificar o teu nome. Que aquilo que sai dos nossos lábios seja para glorificar a ti. Meu Deus, não permita que nenhuma palavra seja saída da nossa boca. Sem sabedoria, sem temor, sem vigilância. Mas que tudo que sai dos nossos lábios seja para derrestre ou prazo minédia, para glorificar o teu nome. Seja para glorificar o Senhor. E que neste momento, ó Pai, o Senhor tome na teu altar este canal, o canal Rosa Marques, o canal Rosa Marques Oração. Meu Pai, a obra que fazemos, ó Pai, aqui através das redes sociais. Que o Senhor venha, meu Pai, usar para a glória do teu nome. Visite, ó Pai, a cada membro, visite a cada ofertante, visite a cada ouvinte, visite a cada inscrito. Visite a cada um que passa, meu Pai. Até as pessoas que são recorrentes, que retornam. E mesmo não sendo inscritas, mas que o Senhor abençoe, que o Senhor prospere. O Senhor conhece a necessidade dele e dela. O Senhor visita esta pessoa que está ouvindo pela primeira vez. Visita esta obreira, esta obreira. Repreenda os impedimentos, repreenda, ó Pai, toda a tua ação de demônios, toda a tua ação, meu Pai, de Satanás. Contra esta família, meu Pai. Olha, meu Pai, para cada pedido de oração que está sendo feita. Entra com tua graça, com a tua força. Toda a tua ação do diabo caia por terra contra este homem, contra esta mulher. Em nome de Jesus Cristo, dela é Restroplácio Minélia. Senhor, nós te pedimos nesta hora, coloca na boca desta mulher uma palavra, Senhor. Que possa mudar o quadro da história da sua família. Coloca, meu Deus, na boca deste homem uma palavra que seja tão poderosa, Pai. Que nada nem ninguém venha resistir ao poder do Senhor. Assim como Estevão, Pai, que foi tão cheio do teu Espírito. E diz a tua palavra que ninguém poderia lhe resistir. Ou resistir as palavras que eram liberadas através da sua boca. Que assim o Senhor faça comigo. Que assim o Senhor faça com esta mulher, com este homem. Que assim seja com este irmão, com esta irmã que está orando agora. Meu Deus, que estamos orando aqui, que orou comigo, Salmo 91. Ali, meu Pai, onde o Senhor disse que mil caíram ao nosso lado, desmiu a nossa direita. Mas ninguém, nada nos atingirá. Ninguém nos atingirá. Nenhuma obra maligna nos atingirá. Senhor, que a tua palavra sai da nossa boca, meu Pai. E a tua palavra, seja a gente ter espírito e vida. E não volte para ti vazia antes de fazer o que te apraz. Que possam, cada um ouvinte dessa palavra, para que é liberada neste canal. Possam ser saciados pela tua palavra. Dá graça, derrama de graça sobre as nossas palavras. Singe, meu Deus, a nossa vida, os nossos lombos com a tua palavra. Nos faz valentes para a glória da tua majestade. Senhor, nós cremos, meu Deus, derrestroplácio minédria. Que o Senhor é Deus de poder. Nós cremos que é o que o Senhor, meu Pai, que vai estar trabalhando com mansidão, com justiça, com a tua destra. Nos ensina, Pai. Nos ensina, ensina este homem, ensina essa mulher a vencer. Toca na tecla da necessidade. Visita, Pai, estas finanças. Muda o quadro da história. Abra a porta de trabalho para ele e para ela. Revela a verdade. Guia, meu Pai, para um bom emprego. Para uma carteira assinada. Para a vitória da causa da justiça, da CNH. Para a causa dos benefícios, Pai, da aposentadoria, de tudo que eles precisam. Da venda dos imóveis, dos pontos comerciais, Pai, dos aluguéis. Que o Senhor dê condições para honrar os compromissos, pagar os devedores e receber dos credores, Pai. Ou melhor, pagar os credores e receber dos devedores, meu Deus, em nome de Jesus. Nos ensina a testemunhar ao Senhor da tua palavra, até mesmo quando nós estivermos calados. Ensina a nós a testemunharmos que o Senhor é Deus poderoso. E que o Senhor brilhe em nós, ó Pai. Que o Senhor brilhe, ó Pai, na nossa vida. Brilhe na nossa casa. Brilhe no nosso testemunho. Abre as corposas dos céus. Toca no corpo, na alma, na mente, no coração dessa pessoa. Curando o físico, curando a mente, curando o coração, curando as emoções. Cuidando a saúde mental, saúde física, saúde espiritual, saúde emocional. Buscamos primeiramente o reino de Deus, sabendo que a tua justiça, meu Pai, que vai ser operada. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Cura, meu Pai, esse homem. Cura esta mulher, meu Pai. Dá o pequeno e o grande livramento de morte, de enfermidade, de doença. Que ele chegue à prosperidade, que ela chegue às bênçãos espirituais. Renova as forças, renova, batiza com o Espírito Santo e com o fogo. Abençoa o relacionamento, abençoa o casamento, o restauro, liberta da macumbaria, liberta da feitiçaria. Tudo que foi feito para destruir o casamento, que foi feito para destruir as finanças. Para esse homem vivesse lá no desespero, essa mulher também. Para botar essa mulher, esse homem, meu Pai, no adultério. Para levar, meu Pai, para destruir o ministério, Pai, desse casal, desse pastor, dessa pastora. Para trazer enfermidade, doença. Para trazer problemas nos relacionamentos dos filhos. Meu Pai, trazer desobediência, meu Pai. Os filhos agora se rebeliando, Pai, contra os pais. Antes não era assim, agora estão ficando, meu Pai. Que o Senhor repreenda. Abençoa o ministério, alarga as tendas. Abençoa a vida espiritual, cobre com o teu sangue. Toca na tecla da necessidade. Usa a nossa boca para que nós possamos, meu Pai, falar das tuas maravilhas, meu Pai. E que cada um que está aqui em oração, meu Pai, ou que vai estar em outro momento, possa estar recebendo, meu Pai, aquilo que está buscando. Possa ser cheio do teu Espírito. Possa ser cheio do teu poder. Possa ser saciado, transbordado, meu Pai. Da tua graça, da tua justiça, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo e para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, meus queridos. Que Deus te abençoe. Abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu ministério. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo que você e sua casa, você e sua família servirão ao Senhor debaixo do sangue de Jesus. Debaixo das bênçãos do Salmo 91. Então já declara aí nos comentários. Eu tomo posse do Salmo 91. Meu irmão, minha irmã, deixa seu like. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Ativa o sininho todas. Só o sininho todos é que o YouTube envia todas as notificações. Deixa nos comentar seu pedido de oração para a gente visualizar com mais carinho, cuidado e interceder por tua vida. E no mais, meus amados, se você tem voto, propósito, oferta de amor, deixa estar aqui fixado na live ou então na descrição do vídeo. O que nos envia é bênção. Que Deus manifeste. Obrigado pela sua audiência. Obrigado pelas suas ofertas. Obrigado pela sua ajuda de sempre. Que Deus abençoe todos vocês. Um forte abraço. Beijo está lá no seu coração. Um dia de bênçãos e de vitórias. E até o próximo vídeo.